O pedido de prisão preventiva feito pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e aceito pela Justiça Carioca contra manifestantes acusados de planejar atos violentos em protestos tem gerado discussões em torno da conjuntura política, social e jurídica do episódio. E é sobre esse assunto que eu converso agora ao vivo, aqui no quadro Direito em Pauta do Jornal da Manhã com o advogado e presidente da Comissão de Direito e Processo Penal da UAB Mato Grosso, Saulo Rondon Gaíva. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio. Obrigado pelo convite. No caso desse pedido de prisão preventiva, foi, igual vocês falam, o remédio jurídico mais apropriado ou não? Bom, Antônio, nessa situação ocorrida no Rio de Janeiro, nós temos dois valores condicionais em crise, em conflito. De um lado, nós temos o direito de reunião, que ele está previsto na Constituição, como um desdobramento do direito de liberdade, da liberdade de manifestação, da liberdade, inclusive, de protesto, que está assegurada na Constituição. Mas os excessos devem ser coibidos. Essa liberdade de reunião, ela prevê uma reunião lícita, pacífica e sem armas. A partir do momento em que manifestantes passam a fazer uso dessa liberdade de maneira exagerada, com emprego de armas de fogo, com emprego de artefatos explosivos, a gente entra na seara criminal. E se a gente entra na seara criminal, é necessário que sejam utilizados remédios que existem na legislação criminal para coibir esse tipo de conduta. Em linhas gerais, no processo penal, nós temos a prisão preventiva, que é o mecanismo processual adequado para evitar a reiteração delitiva. E, como tal, ela tem os seus requisitos. No caso, por exemplo, para o final da Copa do Mundo, no Maracanã, no dia 13, houve a prisão de vários líderes ligados aos black blocs, como a chamada Sininho, e logo depois do final da Copa, eles foram liberados. Muitos acharam que isso aí foi uma arbitrariedade, quer dizer, pensou só no evento mundial e depois eles foram soltos. Qual que é a avaliação da OAB sobre isso? Essa situação foi muito complicada. Inclusive, a OAB no Rio de Janeiro se pronunciou contra essa prisão dos manifestantes na véspera da Copa por uma razão muito simples. Nós temos esse debate constitucional que nós colocamos, mas o remédio processual adequado para essa situação não era a prisão temporária. A prisão temporária é uma prisão destinada a buscar, auxiliar a investigação. E, nesse caso, o que se pretendia era evitar a prática de delitos. E o mecanismo para isso era a prisão preventiva e não a temporária. Pois é. Aí a imprensa nacional mostra que, através de escutas telefônicas, com certeza com autorização judicial, provou-se que havia aí uma organização mesmo até com artefatos, com bombas, para fazer algum estrago no final da Copa do Mundo. Qual que é o limiar para isso? Quer dizer, quando que uma autoridade policial, uma autoridade judicial, o próprio Ministério Público pode agir ou não? Olha, ali não. Ali é uma organização, é uma manifestação, é liberdade de expressão. E ali não. Já é um grupo já querendo cometer crimes. Qual que é o, vamos dizer assim, o limite de uma coisa para outra? É possível? É possível se identificar esse limite à medida em que o direito de reunião, ele prevê, por óbvio, uma certa reunião e organização. Porque se a gente vai determinar a reunião de pessoas, nós precisamos de uma convocação, nós precisamos de que pessoas liderem o movimento. Mas a partir do momento em que essas pessoas começam a se organizar, não para protestar, não para expor ideias, a gente entra numa situação de ilicitude e de possível prática de crime. Agora, no Estado Democrático de Direito, a gente age a partir das leis. E a partir daquele, desde aqueles protestos de junho do ano passado, durante a Copa das Confederações, 2013, o governo federal começou a querer fazer um projeto de lei para enviar para o Congresso a aprovação de deputados federais e senadores para limitar os atos violentos durante manifestações. Aí vieram organismos internacionais que alertaram o governo federal de que isso seria uma, vamos dizer assim, uma ameaça à liberdade. O governo federal recuou. É preciso ter uma lei específica sobre isso? Ou o código penal que nós temos, ele dá conta do recado? Antônio, em outros países nós temos experiências em que é possível essa regulamentação do direito de reunião. Na Alemanha, por exemplo, nós temos essa regulamentação do direito de reuniões e prevelhar alguns requisitos dessas reuniões. Por exemplo, não interdição dos locais públicos totalmente, comunicação prévia às autoridades, isso já tem na Constituição do Brasil, possibilidade, por exemplo, de filmagem dessas manifestações para evitar e coibir atos violentos. Então, é possível essa regulamentação. Mas a gente tem que tomar cuidado que às vezes essa regulamentação é feita como uma forma de restringir o próprio direito. Nós vimos uma situação muito interessante aqui no Brasil, no Distrito Federal. O que foi feito? Editou-se um decreto distrital determinando que não poderia se utilizar carros de som na esplanada. A ideia era até interessante para se evitar, por exemplo, problemas em hospitais, em unidades educacionais. Só que, na verdade, é uma tentativa de desmobilizar os manifestantes e evitar essa conglomeração de pessoas. E aí isso foi submetido ao Supremo. O que o Supremo disse? É inconstitucional essa restrição porque a ideia seria até válida em situações específicas. Mas não é colocada situação específica, coloca-se a situação concreta para evitar o protesto em si. E aí isso é claramente inconstitucional porque viola o direito de protesto, o direito de manifestação, o direito de reunião. Um bom assunto para ser debatido pelos candidatos nas eleições deste ano. Muito obrigado pela presença ao vivo. Bom dia para o senhor. Obrigado, Antônio. Obrigado, Antônio.